Jogo grande! Jogo gigante! O bravo tem nome! Jogo Life falou o bordão que eu criei, poxa vida. Torcedores de todos os cantos do Brasil. O verdão dentro de casa, enfrentando o seu maior rival, que é o Corinthians! Gol! Eu amo o que estou fazendo. Foi a melhor coisa da minha vida. O bravo tem nome! Minha rotina de estudos se diferencia. Claro, porque cada jogo é um jogo. E essa que vocês estão acompanhando aqui é especificamente do primeiro clássico, que vai ser São Paulo e Palmeiras. Eu acabo procurando aqui coisas específicas de cada confronto. São Paulo e Palmeiras, claro, por ser um clássico, é um negócio que tem muito mais informação do que outros duelos do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras já se enfrentaram tantas vezes na história, tantas vezes especificamente no Campeonato Paulista. São Paulo tem tantas vitórias, o Palmeiras tem tantas vitórias, empate. Fatos específicos de cada equipe. Ah, o São Paulo no Morumbi tem um retrospecto melhor do que o do Palmeiras. Então esse estudo pré, ele é muito importante para você encher o conteúdo durante a transmissão. É você colocar a pessoa para dentro da atmosfera daquilo. O que está valendo? O clássico, ele é mais fácil para você se preparar. Quando você está narrando o jogo de um grande contra um pequeno, você tem que mergulhar muito na história do menor para entender algum detalhe ali que você possa usar na transmissão. A informação, ela não é tão natural para você. Quando é um clássico, não. É muito mais fácil. Você senta na frente da TV, você está vendo um programa de futebol, você vai ver falando do São Paulo, falando do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, que querendo ou não você está fazendo um estudo, mas é um conteúdo que entra dentro de você naturalmente. Você fala muito mais naturalmente e vê mais naturalmente as informações do tabu de tal time que não perde para o outro em casa há não sei quanto tempo. São Paulo e Palmeiras, o time que vencer, já está automaticamente classificado. Então se vencer, ganha de um baita de um rival, está classificado sem depender de ninguém para as fases finais do Campeonato Paulista. Basicamente, isso aqui é um tópico, talvez um roteiro emotivo. Da onde que eu posso ir seguindo desde um abre de um jogo, de um clímax de jogo e até de um fim, junto com o que vai acontecendo, que isso a gente só sabe vendo o jogo e fazendo o jogo, mas você tem esse roteiro emocional. Eu anoto, não digito no computador, não imprimo nada, eu anoto todas as coisas que eu quero ali lembrar e que eu preciso lembrar na hora do jogo. É basicamente a criação da atenção e a criação da emoção isso aqui. Esse preparo é muito importante e isso aqui me ajuda muito. Chegando aqui no estúdio para o primeiro clássico do Paulistão no YouTube. Opa! Opa! Beleza? Tudo bem? Diferente do primeiro episódio e das revisões que vocês estão acostumados, a gente vai fazer hoje como eles chamam de tudo. Você recebe o sinal daqui e narra um jogo em cima do sinal. Chega aí, vou mostrar para vocês. Quatro câmeras, num fundo chroma key, colocar algo para ficar atrás. Então aquele fundo que você assiste, na realidade é esse fundo verde. Olha quem já está ali. Ale já está ali. Uma transmissão que você faz do estúdio fica com a cabine, entre aspas, então daqui e a galera, a reportagem. Então o Ale, o Ale Oliveira, a Bianca Molina, o Jackson, estão tudo no estádio do Moronguinho. Fio na barriga bizarro para o primeiro clássico. O Thiago Leifert chega agora de vez para as transmissões. Ele tinha feito uma participação com o Corinthians e o Botafogo, mas agora o Thiago fica aqui com a gente. Ô Thiago, sabia que você tem muito a ver de eu estar aqui? Talvez você nem saiba disso. Não bota culpa em mim. Não, não, não. Eu queria te agradecer. O primeiro jogo que eu narrei foi um PSG e Bordeaux, PSG com equipe reserva. E o Bordeaux que eu não conhecia nada, eu tinha dois dias para decorar as duas escalações. Na época, você, Thiago Leifert, era narrador do FIFA. Eu coloquei no modo automático para escutar você falando o nome de todos os jogadores do PSG, todos os jogadores do Bordeaux. Thiago Leifert chegando, mas aí um reforço gigantesco para a transmissão. E aí, Thiago? Só para você entender. Seja bem-vindo agora, pessoalmente. A gente está hoje com um clássico com a presença do Thiago. É o primeiro clássico do YouTube, é o primeiro clássico do Chico, é o primeiro clássico com a presença do Thiago junto com a gente aqui no estúdio, né? A gente fez transmissão com o Thiago, o Thiago remoto, o Thiago da casa dele. Essa participação dele aqui vai ser desafiadora, diferente. Mas é muito pouco, eu vou estar sempre assim com a mão aqui também, né? Eu decidi parar de trabalhar um pouco, ficar um tempo em casa. Eu não imaginei o que ia acontecer com a minha carreira nem com a minha vida. Eu não tinha, tipo, nada planejado. Mas eu queria me aproximar das coisas que eu gosto muito. Então eu falei, poxa, se me chamarem para fazer coisas que eu amo, eu vou fazer. Eu fiquei sabendo, acho que no ano passado, que ia ter paulistão no YouTube. Eu até mandei mensagem para um cara que eu conheço que trabalha no YouTube. Eu falei, ô, me conta desse paulistão aí, pá, como é que é, não sei o quê. Mas acabou não indo para frente. Aí depois andou um pouquinho, pintou esse convite, cara, e eu topei na mesma hora. Eu não estou saindo de casa, eu estou ficando muito em casa até por causa da minha filha. Mas esse aqui eu não tinha como recusar. Então eu conversei com a minha família, eu conversei com a minha esposa. Eles sabem o quanto é importante para mim, o quanto é gostoso trabalhar com o esporte, o quanto eu amo. E aí eu decidi topar e estou aqui com vocês e estou muito feliz. Cara, que jogo importante que terá daqui a pouquinho a narração do Brabo. Fala, Chicão. Fala, Thiago Leifer. Que prazer ter você aqui, cara. Seja muito bem-vindo, Thiago Leifer hoje. Eu estou aqui do lado. Aqui, do meu lado, né? A gente está dividido, mas está aqui do meu lado, Thiago Leifer. Jogo grande, jogo gigante. Duas equipes gigantescas se enfrentando no Morumbi hoje. É São Paulo e Palmeiras. Rapita o árbitro! Rolou a bola para você ligado aqui no canal do Paulistão no YouTube. O São Paulo líder do Grupo B. O Palmeiras líder do Grupo C. Invicto. Cara, posse de bola nesses dez minutos, Chicão, dá o quê? 88% do Palmeiras. É o Palmeiras muito melhor, Thiago Leifer. Buscando espaço e chegando. Chegando forte. Uma bola na trave. Há poucos minutos atrás. Daí o Marcos Rocha. No cruzamento, jogou lá no meio. Toque de cabeça! Agora sim! Gol! Do Palmeiras! O brabo tem nome! Rony, camisa número 10! De cabeça aparece o centro avante do Palmeiras. Testou firme o Rony. Ela caprichosamente bateu na trave, bateu nas costas do Volpi e morreu dentro do gol. É o Palmeiras que abre o placar do Choque Rei. Foi uma transmissão diferente, porque estava com três comentaristas. O Thiago, ele apresentou o pré-jogo, o intervalo, o pós. Eu fiquei por conta da narração e também acionando quando ele me acionava. Então, isso foi muito legal. E estava com três comentaristas, então, durante o jogo. Eu acho que foi uma transmissão, assim, redondinha. Uma transmissão bem humorada, com todo mundo participando, todo mundo curtindo ali o que está fazendo, aberta para uma resenha. O Chicão está narrando demais, demais, demais. Mandei mensagem para ele até. Quando ele fala assim, ah, eu estou narrando o meu primeiro clássico. Eu não acredito. Eu não acredito nele. Eu acho que ele deve narrar na casa dele todos os dias alguma coisa. Ele deve assistir. Ele deve narrar em casa sozinho. Ele deve gravar e se ouvir. Não é possível. Ele parece, para mim, um cara que está há 30 anos narrando. Ele tem muita experiência. Ele é muito rápido de raciocínio. Ele é muito bom no que ele faz. O pré-red, você pensar que você vai narrar um São Paulo e Palmeiras, é um pré meio tenebroso, assim, na sua cabeça. Você fala, caramba, são duas grandes massas que vão te assistir. Mas eu acho que, durante o flow do jogo, ele é um jogo, entre aspas, mais tranquilo de se fazer. Caramba, você conhece muito o São Paulo. Você conhece muito o Palmeiras. Você conhece muito aquela atmosfera que você sabe que é uma rivalidade gigantesca. Valeu, Oliveira. Me chamou de Galalê. Começou aqui o jogo. Inclusive, estou precisando trocar de óculos. O que eu estava aqui vendo, eu comecei a ver que estava muito longe. Comecei assim, eu falei, c******, mano. Eu comecei a fazer assim com o olho e não estava enxergando tudo. Aí eu falei, ah, não vai ser igual o episódio da fumaça que vai me derrubar. Isso aqui não, meu rapaz. Eu vou jogar para o repórter, vou tirar o fone e vou sentar lá na frente. Eu vou pegar os meus anotações. Valeu, Ale Oliveira. Obrigado aí pela sua informação. Tanto é que o Thiago estava do meu lado, o Thiago Oliveira estava do meu lado. O Dodô falou assim, o que aconteceu? Está tudo bem? Aí eu falei, saí assim, sentei aqui e comecei a narrar. Fiquei na frente da TV. Olha aí, o clima vai ficando quente, foi derrubado. Ali o Gabriel Sara e a torcida do São Paulo faz barulho. E aí quando acabou o primeiro tempo, já não existia mais as minhas costas. Chico, você vai estragar sua lombar aí, velho. Que é o Larry Bird agora, você vai ficar aí. Que isso, cara. Eu tive que descer, eu tive que descer. O que você está fazendo aí, meu? Eu falei, eu não posso fazer isso no segundo tempo, senão eu vou meio que não conseguir me mexer. Aí eu narrei o segundo tempo inteiro de pé. Pra ficar vendo assim, e fazendo assim, e vendo assim, e fazendo assim. É um negócio que eu peguei pra mim, porque pra mim funciona. Então eu fico de pé aqui, cara, 220. Aí eu e o Thiago, e eu fico aqui compenetrado, olhando. Pra quando eu voltar, eu estar na mesma intensidade. É o perdão classificado! Fazer jogo no estádio e no estúdio é completamente diferente. A transmissão do estádio, ela possibilita até um olhar mais seu. Você pode ter o seu olhar por estar naquela atmosfera. Num jogo de estúdio, você... É um jogo que requer mais atenção, mais concentração. Pra construção daquela história acontecer, você tem que estar muito mais concentrado e muito mais atento. O Thiago, acho que quando a gente tinha conversado no começo do jogo, acho que ele falou do Bravo Tem Nome, e a gente tava aqui brincando. A gente brincou no começo do jogo. O Bravo Tem Nome! Não tinha combinado, a gente tinha falado brincando, né? Antes do... Pô, acho que o Juninho, o diretor da transmissão, falou, pô, o Thiago podia falar o Bravo Tem Nome. Aí eu falei assim, pô, podia. O Bravo Tem Nome! Proposta legal também. O Thiago Leif falou o bordão que eu criei, poxa vida. O esporte não é uma coisa só. Ele tem emoção de todos os tipos. Pode ser humor, mas pode ser um drama também. Pode ser suspense, pode ser ação. Então é muito importante que os profissionais de esporte saibam conversar nessa língua em todas as variantes possíveis. E o Chico tá fazendo isso agora. Isso faz dele um cara completo. Acho que isso é muito importante. Se ele conseguir mesmo navegar em todos os aspectos do esporte, poxa, ele é um profissional pra entrar pra história. Finalizado São Paulo e Palmeiras foi até agora o jogo mais especial em termos de audiência. Um milhão e duzentos mil. Muito obrigado pela sua audiência. Tava muito ansioso pra esse jogo, por se tratar do primeiro clássico. Pra o Palmeiras e Corinthians, eu acho que eu chego mais ufa. Acho que é mais ufa. Cara, muito acelerado. Baseado no último que a gente fez, né? Que foi a minha primeira, na realidade. São Paulo e Palmeiras. E foi bem legal. Bateu o recorde das transmissões que a gente fez. O número de views, comentários, enfim. De toda repercussão. São Paulo e Palmeiras. A gente bateu quase um milhão e quatrocentos mil aparelhos ao mesmo tempo. Cara, Palmeiras e Corinthians. Derby Paulista. Isso aqui vai ser insano. Acho que é o papel que eu mais tenho coisa anotada. O Fred também tá aqui hoje. Junto com o Igão do Pó de Pá. Vamos chamar o nosso parceiro. A voz. Vai daí, meu querido Chico. Lindo. Olha, que alegria ter vocês dois aqui. Eu tava nas primeiras transmissões do Chico. E se eu senti uma evolução... Cara, assim... É perfeitamente a evolução da água pro vinho, né? É uma das maiores evoluções que eu já vi de qualquer profissional. Que eu já tive a oportunidade de acompanhar ou de trabalhar junto, assim. Porque ele falava... Lá vai a bola. Saiu a bola pro lado. Lá chutou a bola. Recomposição de jogo do goleiro e tal. Então ele usava uns termos que não existiam no futebol ali, né? Então faltava cancha de narrador mesmo. Então, eu e o Bolívia, a gente começou a conversar com ele. Ele falou, Chico, você tem que assistir jogo, cara. Você tem que pegar ali frases que fazem o jogo fluir ali na narração, cara. Ele fez isso em um segundo, assim. É muito rápido. Evoluiu de uma maneira gigantesca. Então, cara, é muito louco, assim, ver de perto essa evolução do Chico. Qual que é a sensação de vocês estarem aqui? E qual que é a expectativa de estar na transmissão do Derby? É o maior clássico de São Paulo, na minha opinião, e um dos maiores clássicos do Brasil. Eu costumo falar pros meus amigos que... Isso acontece comigo e com vários outros torcedores, tanto palmeirense quanto corintianos. Que, cara, eu respiro diferente nesse dia. Você respira com frio na barriga, tipo, sua respiração já fica um pouco descompassada ali. Então, realmente, pra mim, não é um dia comum. São dois times em fases totalmente diferentes, mas um resultado muda completamente a fase do outro. E a gente tem confrontos históricos que são, de fato, isso. Quantos técnicos não foram derrubados do Palmeiras? Quantos técnicos não foram derrubados do Corinthians? Então, pra gente, é um campeonato à parte, Palmeiras e Corinthians. Torcedores de todos os cantos do Brasil. Vamos agora para a execução do hino nacional brasileiro. Sinta o clima do Allianz Parque! O Derby Paulista vai começar! É Palmeiras e Corinthians na tela do YouTube. Matheus Delgado Candanção, árbitro da partida. Assistentes, Danilo Ricardo Maniz, Luiz Alberto Nogueira. O Verdão invicto. O Verdão dentro de casa. Enfrentando o seu maior rival, que é o Corinthians! Começou o jogo, antes de eu falar, pita o árbitro. Começou, já tava com mais de um milhão. Eu falei, Jesus Cristo, é muita gente. Vamos ver quanto que tá as visualizações no YouTube. Porque meu amigo Chico tá na ralda, né, gente? Eu quero lembrar agora. Três minutos depois e o Chico já bateu dois milhões. Palmas pro Chico, galera! Vamos ver. Matheus Delgado Candanção chamou o VAR. Vamos ver o que acontece. Momentos de tensão no Allianz Parque. A torcida do Palmeiras faz barulho. Penalidade! Massima pro Palmeiras! Explode o Allianz Parque! O momento do futebol é o gol. Faz um gol e você escuta aquele bafo da torcida verrando. É a coisa mais legal que tem. Gigante, já apanha o Veiga contra um gigante calcaço. Partiu! Bateu! Gol! Do Palmeiras! Eu tava até comentando com ele, que eu acho que foi um jogo Palmeiras e Água Santa, se eu não me engano. Eu falei, cara, eu vou assistir o jogo pra ver como é que o Chico tá narrando e dar uns toques nele, assim, como consumidor de futebol. Cara, deu, sei lá, 5 minutos e eu esqueci que eu tinha me dado essa função. Porque ele tá tão bem, tá tão solto e simplesmente, cara, ele só foi. Eu falei, cara, não tenho realmente nada pra te falar, porque realmente a maneira que você pegou a parada ali é algo incrível. Paradinha chutou! Gol! Rogério Guedes, camisa número 9! Deu pênalti, então, 1x1 é como se tivesse 0x0. Escanteio pro Palmeiras, bola alçada, o toque! O bravo, Deidami! Denilo, camisa número 28! Edson, olha só que beleza! Festa que faz a torcida do Palmeiras no Allianz Parque! Em instantes finais, é escanteio pro Corinthians! 2 milhões e 700 mil! Vem aí a fase final! Você acompanhando o Paulistão no YouTube! Não temos tempo para mais nada! Apita o árbitro! Quem manda no Allianz Parque no Derbe é o Palmeiras! Quem manda no Clássico é o Verdão! Paulistão tá rolando no YouTube! A torcida ali é única e o Allianz Parque tava lotado! Então, o grito do gol vem junto com a torcida! Porque a torcida vai ficar berrando pelo menos um minuto! Então, aquilo fica numa intensidade absurda! Dando no Insunho! Com! A gente termina, quem bateu o recorde pra 27 milhões de Rosamna, no mesmo tempo! Caramba, hein? Foi recorde? É mesmo? É, menti mesmo. Vai dar uma foto de fora, ó. Ah, mano. Pô, vocês estavam aqui, c****! Chegou, prazer, viu? Foi demais, hein? Foi do c******, olha lá do Fred, meu irmão, meu parceiro. Prestigiar o Chico que vem fazendo um tramo maravilhoso, tá ligado? Que se descobriu narrando, tá ligado? Eu acho que ele achou o lugar dele, ele narra muito bem. Então hoje narrou pra mais de 2 milhões e meia de pessoas. Então, mano, merece, merece pra caramba. E eu tô muito feliz de estar participando de tudo isso aí. Meu pai tá assistindo no YouTube? Será que ele conseguiu colocar na nossa narração? Ele tá com tipo guria. É, né? Então é isso, Chicão. Um beijo pra você, meu lindo. Eu te amo e parabéns. Voz do X. Meu Deus, tô exausto. De todos os jogos que eu fiz, acho que esse é que eu tô mais exausto. Acho que também porque é que eu tava com a maior adrenalina. Segura o Palmeiras. Vem aí o Zé Rafael. Ninguém aparece, ele vem trazendo. Eu só consigo ter noção depois que eu não acabo. Cara, bateu 2.700.000 simultâneo. Muita gente, cara. Tinha um jogo. É muita gente. Um confronto de tradição de 372 jogos. Pra pensar que um desses jogos era a minha voz. De pessoas me escutando ao mesmo tempo, a minha voz foi a maior coisa da minha vida. Foi, cara, absurdo uma sensação assim de dever cumprido. Pra mim foi incrível. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tem quartas de final, tem semifinal, tem as duas finais. Já tô ficando com saudade de fazer o Paulistão. Porque agora, se eu parar pra pensar, eu só tenho mais cinco jogos do Paulistão. Então é pensar em desfrutar ao máximo esses cinco jogos. Aproveitar ao máximo a experiência. Eu tenho esse sentimento da narração que me leva pro que eu sempre gostei. Eu sempre fiz a minha vida inteira. Quero contar história em teatro. Atuar. Não que durante uma partida eu esteja atuando. Eu tô realmente sentindo aquilo. Mas é um sentimento de começo, meio e fim. É onde eu posso extravasar em todas as emoções, em todos os momentos. Eu amo o cara que eu tô fazendo. E a cada partida eu tô amando mais. Nos outros jogos, naturalmente, você cria a história. Você cria mais. Com Palmeiras e Corinthians, você não tem o que criar. Você só sente. São Paulo e Palmeiras também. Os clássicos me ensinaram a ter mais sensibilidade. Sentir mais. Pra transmitir mais emoção. Porque a história tá ali, viva na tua frente. É só você absorver e transmitir. Final de Choque Rei! Estamos chegando ao final do segundo episódio da série. Queria convidar você, caso você não tenha assistido o primeiro, tá aqui, ó. Você vai clicar pra assistir o primeiro, tá? E chamar todos para assistir ao grande episódio da grande final do Campeonato Paulista. Que vai ao ar aqui no Desimpedidos. Nesta série, o Bravo tem nomes. As quartas de final e as semifinais. Você assiste na minha voz no canal do Paulistão. Que tá aparecendo aqui na tela. Então já se inscreve no canal do Paulistão. Pra não perder nada do seu time. Muito obrigado pela sua audiência. Me siga no Instagram. Acompanhe esta linda trajetória. Tá certo? Um beijo enorme. Vamos que vamos. E é nóis. Fui. Fui. Tchau. Tchau.